Ah, padrão nada! Quer ser moderno, filha da puta! Hã? Obis! Oi! Aqueles que aparecem quando é banda, sabe? Não, vamos fazer uma edição bacana! Tá ligado quando é banda, tipo fulano? Tamo indo onde? Cascaba! Tô em vergonha, tô em vergonha! Tô em vergonha! Tô em vergonha! Tamo indo pra Rato Snake City! Leto Nusk City! Ah, é o nome daquele CD que eu passei lá do Lerdo Do Fluttersnake City! Olha esse Tiago Gamo! Como? O Tiago quer ser igual o Ives! A gente tá gravando! Tá gravando? Olha só que bonito! Mostra o bigode! Ele traz e leva de volta! Ô tio! Ô tio! Eu posso ir pra Cacavel com você? Posso ir pra Cacavel com você? É o Fifi! Ai que legal! No Tiago viu a bateria e tal pra gente ter a bateria e tal Ele já tá reclamando, porque já tá reclamando É o Lerdo Nusk City! Olha a cara de viada dele! Não siamo Jorge não! Olha a cara de viada dele! Olha só! Eles são o Pratas Snake City! É moza! Tás cavando o homem de cobra rapaz! Meu coração, te cobre da terra! Olha que tá! Como se chama? Tilly, fala da cobra lá. É... Como é que é? Você tacou uma pedra no carro e quase matou uma criança. Foi por causa de julgamento de pele em cima de trabalho. Chegou a pedra no carro então? Chegou a pedra? Desruga toda minha pele. Fazer transformar em cobra. Desrugamento de um homem e um moreno. Minha pele. De uma mulher e um morena. Na próxima. Você lembra da entrada? Meu corpo está do lado. Essa câmera... Filha da puta!